Olá, mais delicinhas da internet. Aproveitando que é o mês das mulheres, eu tô trazendo vários temas aí pra gente refletir e discutir. Um deles é a pressão estética, né? A gente vê que recentemente muitas mulheres estão aí, inclusive morrendo, em busca de um corpo padrão, né? Vou citar apenas duas que eu me recordo. Uma enfermeira que tomou uma mistura de chá de 50 ervas aí, que acabou... não sei se é exatamente 50 ervas, mas eram muitas ervas. E ela acabou tendo uma questão no rim, problemas nos rins, né? Inclusive dia 10 agora foi o dia mundial dos rins, né? Tava até ouvindo de um médico nefrologista dicas aí pra você não impactar os rins. E uma das dicas é você beber muita água, se alimentar muito bem, né? Com alimentos naturais, né? Até ele falou desembrulhar menos e descascar mais, né? Que é o que a gente sabe, mas muitas vezes a gente não pratica, enfim. E foi muito interessante essa entrevista que ele deu, porque muitas pessoas, elas acabam não tendo a consciência de quão importantes são os rins, né? Cada órgão tem sua importância na realidade, né? Rim, coração, fígado, mas os rins é muito importante. E outro caso que eu queria comentar é da Paulinha Abelha, cantora do Calcinha Preta, que acabou também tendo questões aí nos rins, problemas nos rins, porque tomou muito remédio, né? Que acabou impactando como calmantes, como remédios para emagrecer. E aí a gente tá pensando em questão do emagrecimento, né? As mulheres estão submetendo a loucuras para emagrecer. Então não tem milagre, emagrecimento ele vem com atividade física regular e com a reeducação alimentar. Não fique querendo emagrecer rapidamente, né? Tomando esses chás loucos aí mistura de ervas. Sempre tenha acompanhamento de um médico, né? Fala para ele o que você tá fazendo, o que você pretende fazer. Outro caso, eu falei que ia falar até de dois, né? Mas outro caso é de uma pessoa que perdeu os rins, um dos rins, porque ela tava fazendo o procedimento de enzimas para emagrecer também. Só que ela tava fazendo com uma pessoa que nem era qualificada para isso, com uma radiologista, né? É importante a gente fazer também qualquer tipo de procedimento, fazer com pessoas qualificadas, né gente? Não ir em qualquer açougue por aí para fazer, principalmente cirurgias assim, coisas mais invasivas, sabe? Às vezes nem é uma cirurgia, mas é um procedimento mais invasivo que pode te prejudicar. Poxa, você perder um rin é complicado, né? Então vamos nos atentar a isso, nossa saúde vale muito mais. E eu tô falando isso no mês das mulheres, né? Porque você não vê homem morrendo porque tomou chá de não sei quantas ervas, homem morrendo porque praticou, inseriu enzima, homem morrendo porque... Percebe como a pressão é tão forte em relação às mulheres? Para a gente estar sempre bonita, magra. O homem quando ele aparece com cabelos grisalhos, como o William Borner, por exemplo, ele é um homem charmoso, a mulher é desleixada, né? Se aparecer com cabelo grisalho, inclusive tem um fiozinho meu aqui que não tá me obedecendo. Então você vê como a mulher ela é cobrada ao extremo, né? Nós somos muito cobradas em relação à aparência. Só que eu faço um convite a você não cair nessa pilha. É claro, todo mundo a gente pode melhorar a nossa aparência, né? Se você tá incomodada com alguma coisa, eu não estou te desmotivando a não correr atrás disso, mas corra atrás verificando os métodos corretos. Você quer perder uns quilinhos? É um direito seu, né? Mas procure um nutricionista, procure um endócrino, procure médicos formados, né? Que tem CRM para te auxiliar. Não fica querendo emagrecer na base de chá, de remédio emagrecedor. Isso é furada, gente. É muita furada, entendeu? Então é essa a mensagem maior que eu quero deixar aqui nesse vídeo para vocês se cuidarem. Eu não quero mais ler notícias de mulher morrendo porque tomou chá, porque tomou erva emagrecedora, sabe? Dá uma tristeza no coração isso. Então se cuidem, tá bom? Não se sintam pressionados. Vocês são lindas do jeito que vocês são. Se quiser emagrecer, tenha paciência. Assim como você demorou anos para engordar, você vai demorar um tempinho para emagrecer também. Tá tudo bem. E se você também não quiser emagrecer, tá tudo bem também. É importante a sua saúde, é importante você estar bem aqui e você também tentar viver uma vida mais saudável, sabe, gente? Tentar comer melhor, tentar dormir bem, tentar na medida do possível se movimentar um pouco, fazer alguma atividade que te dê prazer. Procure algo prazeroso para você, sabe? Cuida do seu corpo e principalmente cuida da sua mente. Tem pessoas que acham que emagrecimento vai ser salvação, mas se não cuidar da mente, não dá certo. Então cuida do corpo, cuida da mente. E você aí de caso, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se inscreva no canal e é isso aí. Um beijão pra você e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!